Bom, estou aqui com o escritor Assis Brasil. Assis, ao longo da sua trajetória, muitos temas foram abordados nos seus livros, menos a política. Por quê? Eu acho que o compromisso do escritor com a vida, com a política, com a política, ao subalterno, a gente está vendo aí como é que está. Quer dizer, eu não entro em detalhe para... Evitar polêmica, não era o objetivo de polemizar. Não era o objetivo do escritor. Basta a sua literatura, que já é um deprimimento sobre a vida. Então, o escritor, é importante o seu depoimento, quer ele seja declaradamente político ou não. Dos seus livros, qual você considera mais importante para você, não para os leidores? Eu acho que a minha literatura regional, Beira-Rio-Beira-Vida, de um modo geral, é importante por isso, pelo depoimento. Seu dofo. Para você é o livro mais importante? É o livro mais importante. E onde é que você busca inspiração para escrever seus livros? Ah, isso em toda parte. Natureza, as mulheres... Agora, eu queria muito lhe perguntar sobre Os que Bebem como os Cães, que é um dos livros que eu considero fascinantes, mas ao mesmo tempo, cada vez que eu leio, eu tenho uma interpretação diferente. O que é que tem ali, de fato, na visão do autor? É a política. Ali, tem um aspecto político do ser humano. Ele está enclausurado? Está dentro do conteúdo da literatura. O depoimento do escritor, as coisas que ele viveu, que não viveu, interpretou. E, de modo geral, o ser humano está retratado. E Parnaíba, qual é a sua relação com Parnaíba hoje? Hoje, nenhum. Eu fui lá, não faz muito tempo, o tempo que estava lá, Monsanto era... Governador? Governador. Cumprir a agenda literária. É. Assis, queria que você deixasse um abraço aí, uma mensagem. Olha, tudo que isso fizeram pela cultura, não importa isso. A cultura é a sabedoria, o ser humano. Tudo que você cria, interpreta, tem um valor fundamental para a cultura dos escritores, no nosso trabalho, no nosso ser humano. E, fechando o nosso diálogo, o livro O Prestígio do Diabo, o que é que se pode falar sobre ele? Você pode falar muita coisa que eu não vou falar. Você vai deixar em suspense. É, eu sou o leitor, descobri. Então, tá bom. Assis, um grande abraço para você. Obrigado. Obrigado. Felicidades. Felicidades.